Eu putuei Me apresentei com a mente de vilão Vamo lá pra base os dias de te comer Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tá novinha, então certo, tá valendo Jogadinha saliente, ela viaja nos maloca Sentei com a corrente pra cá, tá com a mesa de chata Joga tua bunda na peça do vagabundo Nós não tá valendo nada, como é bom te ressentar Mente de vilão, ela viaja aquelas coisas Sempre pede de montão, só por teus olhos destatar Mafo, 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 e depois é papapá 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 Costurado e calmo, véi Max Viola no beat, esse é brabo É o puto, ei Me apresentei com a mente de vilão Vamo lá pra base os dias de te comer Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tá novinha, então certo, tá valendo Jogadinha saliente, ela viaja nos maluca Sempre com a corrente pra cá, tá com a mesa de chata Joga tua bunda na peça do vagabundo Nós não tá valendo nada, como é bom te ressentar Mente de vilão, ela viaja aquelas coisas Sempre pede de montão, só por teus olhos destatar Mafo, 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 e depois é papapá 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 Costurado e calmo, véi Max Viola no beat, esse é brabo Jogadão pra ela de corrente, toda prata Com a camisa me folgada e o símbolo da lala Ela já olhando pro volume na cintura Viu que nós já tem postura e tá doida pra sentar Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem de frente, ela vem de costa Perigosamente no cano da minha pistola Perigosamente no cano da minha pistola Perigosamente no cano da minha pistola Tu sabe que a sentada é brava e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Quero ver se tu é brava e não aceita a minha proposta Vou sentando e rebolando, ficando pra tu de costa Não fique acanhado, então vem pra mim em coxa Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Jogadão pra ela de corrente, toda prata Com a camisa me folgada e o símbolo da lala Ela já olhando pro volume na cintura Viu que nós já tem postura e tá doida pra sentar Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem de frente, ela vem de costa Perigosamente no cano da minha pistola Perigosamente no cano da minha pistola Perigosamente no cano da minha pistola Tu sabe que a sentada é brava e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Então vem sarrar em mim que eu sinto pra tu de costa Quero ver se tu é brava e não aceita a minha proposta É o puto, hein? Max Viola no beat Esse é brabo Costurado e calmo, véi Max Viola no beat Que essa novinha só peca Tá jogando a perereca Vó joga xereca Vó joga xereca Que eu vou tá na contenção Na dezessete tu brota Que hoje sexto é dia de bailão É baile liberado, ela jogando Vem pro trem-tem-tem Tem bala, cê quer whisky Vem bucana, real salu também Sempre tem uma ciência Ela cai, vem de novo bem Sabe que nós é periculoso Cê já gosta, mãe Preta cai pedindo vara Cai pedindo vara A ruiva cai pedindo vara Cai pedindo vara A loira cai pedindo vara Cai pedindo vara Elas cai pedindo vara Cai pedindo vara Max Posturado e calmo, pô Max Viola no beat Que essa novinha só peca Tá jogando a perereca Vó joga xereca Vó joga xereca Que eu vou tá na contenção Na dezessete tu brota Que hoje sexto é dia de bailão É baile liberado, ela jogando Vem pro trem-tem-tem-tem Tem bala, cê quer whisky Vem bucana, real salu também Sempre tem uma ciência Ela cai, vem de novo bem Sabe que nós é periculoso Cê já gosta, mãe Preta cai pedindo vara Cai pedindo vara A ruiva cai pedindo vara Cai pedindo vara Loira cai pedindo vara Cai pedindo vara Elas cai pedindo vara Cai pedindo vara Sempre posturado e calmo, já sabe né Eu só tapa nessa raba, vai beijando essa safada Tu te trajando de prada e as essências da mascara Tu é do Alphaville, mas só quer dar pra bandido Ela quer se tapa, marque só porque é envolvido É botada na xereca, o ginor vai dar plantão É colocada que é confusa, porradão no xerecão É botada na xereca, o ginor vai dar plantão É colocada que é confusa, porradão no xerecão É botada na xereca, o ginor vai dar plantão É colocada que é confusa, porradão no xerecão É botada na xereca, o ginor vai dar plantão É colocada que é confusa, porradão no xerecão Max Viola no beat, esse é brabo Posturado e calmo, véi É o puto, hein Sempre posturado e calmo, já sabe, né É só tapa nessa raba, vai beijando, essa safada Tô te trajando de pralda e as essências da mascara Tu é do Alphaville, mas só quer dar pra bandido Ela quer sem papamaki só porque é envolvido É botada na xerrega, o Ginor vai dar plantão É colocada, quer confusa, porradão, no xerretão É botada na xerrega, o Ginor vai dar plantão É colocada, quer confusa, porradão no xerretão É botada na xerrega, o Ginor vai dar plantão É colocada, quer com fuça, porradão no xerecão É botada na xerreca, hoje nova da plantão É colocada, quer com fuça, porradão no xerecão Max Viola no beat, esse é brabo Posturado e calma, véi É o puto, ei Aê, vamo lá em casa pra bebê, tomas risadas Vamo lá em casa, mais bebê, dá uma risada É kakakakakaká, e depois sua pirocada É kakakakakaká, e depois sua pirocada É kakakakakakaká, e depois sua pirocada Brota lá em casa pra fudir e fumar maconha Brota lá em casa pra fudir e fumar maconha Que tu senta sua piranha, joga sua piranha Aqui tu senta sua piranha, joga sua piranha Joga a bunda em cima, tu já senta bem legal Joga a bunda em cima, tu já senta bem legal Aqui tu senta sua piranha, quita sua piranha Aqui tu senta sua piranha, quita sua piranha Max Viola no Beat, esse é brabo Aê, vamos lá em casa pra beber e dar umas risada Vamos lá em casa, mas beber e dar uma risada E depois sua pirocada E depois sua pirocada E depois sua pirocada Brota lá em casa pra fudir e fumar maconha Brota lá em casa pra fudir e fumar maconha Aqui tu senta sua piranha Joga a bunda em cima, tu já senta bem legal Aqui tu senta sua piranha Aqui tu senta sua piranha Aqui tu senta sua piranha Max Viola no Beat, esse é brabo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau